E aí pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou estar aqui mostrando a minha produção que eu vou estar levando para a minha feira ou para a minha exposição aqui da cidade e assim eu produzi algumas coisas esses dias na correria para dar tempo levar para a feira. Então eu vou estar mostrando aqui peça por peça, mas antes de começar a mostrar as peças, eu queria pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, deixar aquele like de vocês, comentar, compartilhar para estar nos ajudando a desenvolver o nosso canal cada dia mais e os nossos trabalhos. Não são muita coisa assim como eu disse exageradamente, mas eu consegui produzir algumas peças que eu estava com vontade de produzir alguns kits que, ó, por exemplo, vou começar aqui mostrando. Esse aqui, ó, é um porta pano de prato que eu fiz ele, o kit que eu mostrei aqui no canal, tem alguns aqui que eu ainda não mostrei no canal, mas vai sair o blog depois. Ó, aqui é o tapete, ó, deixa eu abrir aqui para mostrar para vocês. Que tapete maravilhoso que tem até o passo a passo lá no canal ponto do crochê. É, ó, deixa eu mostrar para vocês aqui aqui, ó, aqui mais de perto. E assim, ó, a imagem fica um pouco mudando de cor, não entendi ainda o motivo. Sempre que eu gravo aqui no, no, esqueci, no Rig Light, ele sempre fica dando uma mudada, mas deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Esse tapete é maravilhoso. Aí eu fiz ele o kit com esse aqui, ó, e também, deixa eu pegar aqui, opa. Que ele tá aqui, afastadinho, o peso de porta, ó. Então, esse kit aqui, eu vou tá tentando montar ele separado como um kit, vou colocar aqui novamente, é, um kit, como um kit, ó. Então, vou tentar vender ele como um kit, senão eu vendo as peças separadas também. E aí, ó, vou jogando aqui, fiz alguns porta pano de prato, ó. Depois, eu vou tá mostrando em um vídeo especial sobre porta pano de prato que eu consegui produzir nesses últimos dias, ó. São cada um mais lindo do que o outro, ó. Depois, eu vou tá fazendo um vídeo sobre esses porta pano de prato, explicando cada um. Mas, hoje, eu só tô aqui, apenas mostrando peça por peça. Então, ó, ainda tem esse daqui. Só que esse daqui, eu fiz ele com um conjunto de suplá, ó. Esse suplá aqui, que também vai sair o vlog de produção, eu fiz quatro peças, ó. Fiz quatro peças do suplá. São quatro. E mais esse, é, porta pano de prato. Tô mostrando aqui um pouco de longe. Depois, eu vou tá mostrando de pertinho pra vocês. Ó, outro que vai sair ainda o vlog de produção, é essa toalhinha aqui, ó, que eu fiz. Depois, eu vou tá mostrando direitinho pra vocês. Mas, tô mostrando aqui, ó, vou levar essa, é, também, é, porta, garrafa de água, digamos assim. É a mochilinha pra você colocar a garrafa de água, já tem aqui no canal, ó, passo a passo. Ó, vou levar esses, só sobrou dois, eu fiz oito, ou foi seis, não lembro. Vendi os outros, ficou dois. E eu não consegui mais, pessoal, a cor, a mesma tex, mesma cor pra mim fazer os outros. Aí, eu não quis fazer mais, ficou apenas dois. Então, eu vou tá levando mais pra expor. Se alguém quiser, aí a gente tenta encontrar na mesma cor. Se não, paciência, né? Ou eu pensei, também, em fazer, é, eles na cor branca, que esse aqui é o Suplamare, que tem aqui no canal, ó. Então, eu pensei, até, em fazer eles brancos com o detalhe do acabamento vermelho. Caiu aqui, ups! É, com o acabamento vermelho, eu acho que ficaria legal, também, pra não ficar só duas peças. Mas, eu vou levar mesmo, só pra expor esses daqui. Porém, algumas pessoas podem comprar pra utilizar pra outras coisas. Tipo, é, colocar num estante, colocar em cima de uma TV, que tem muita gente que usa por aqui. Apesar que ele é bem grosso, que é o fio 6. Então, não sei. Mas, eu vou levar mesmo, só pra expor, pra, pra tá mostrando o trabalho. Como eu falei, essa é uma feira de exposição. Talvez, nem venda, não venda nenhuma peça, enfim. Mas, eu vou tá trazendo tudo aqui pra vocês, mostrando direitinho. Então, ó, esse aqui, acabei de fazer. Vou tá mostrando pra vocês, depois, o... Tanto o passo a passo lá no ponto do crochê, quanto o vlog de produção desse lindo trilho de mesa, ó. Ficou enorme, e eu vou tá levando lá pra expor também, ó. Muito bonito esse aqui. E aí, ó, deixa eu jogar ele aqui. Vem agora os tapetes. Fiz esse, que eu já mostrei aqui no canal. Vou tá levando pra lá, ó, que era de sobrinhas. Vou depois tá fazendo um vídeo também, mostrando pra vocês como é que eu vou tá embalando essas peças pra me levar. Algumas não vai ter como eu embalar. Vai ter aqui, ó, o jogo de banheiro desse de corujinha, ó. São três peças apenas. Esse aqui é o da tampa do vaso, ó. O da tampa do vaso. E tem aqui o tapete da pia, ó. Tapete da pia. Então, são três peças desse jogo de banheiro, que eu vou tá levando pra lá, pra mim tá... Exponde ao mesmo tempo, se alguém tiver querendo comprar, vai comprar. Essa é uma cor muito bonita também, que eu acho. E aí, ó. Esse daqui é mais um tapete, ó, que eu vou tá levando. Tapete efeito bumerangue. Ó. Eu já tenho aqui o vlog dele no canal. É... Tô com outro super tapete aqui, ó. Esse daqui eu vou levar mesmo só pra expor. Mas, esse aqui eu fiz ele pra vender. Porém, esse aqui é um tapete que eu não quero vender. Eu quero que ele fique pra mim. É super tapetão, ó. De sala. Eu vou fazer ainda o vlog pra mostrar pra vocês. Vocês vão ficar impressionada com o tamanho desse tapete. Que é o tapete, é... Alfa. De Luísa de Lu. Eu acho que muita gente aqui já viu ele. Mas eu vou mostrar pra vocês. Eu ainda tive que reduzir ele. Não fiz ele do tamanho real, ó. Ele é muito grande. Mas eu vou tá levando pra lá pra me tentar expor de alguma forma. Porque é um trabalho muito bonito. Vale super a pena expor. E aqui... Tem... Uma coisa que eu queria falar pra vocês. Eu não sei se eu vou levar essas duas peças aqui. Que são as capas de sofá. Que a pessoa me encomendou. E agora vai aqui um desabafo. É... A pessoa me encomendou. Falou que... Que queria as capas de sofá. Eu entrei na burrice, como diz. De não pedir uma entrada. E fiz as capas de sofá. Ó. Fiz as capas de sofá. Que eu já mostrei aqui um vlog. Fiz por encomenda. E... O que aconteceu. A pessoa não pegou a capa de sofá. Falou. Começou a me enrolar. Falar. Dia tal eu pego. Dia tal eu pego. E... Nunca pegou. Eu tô aqui com elas. Se eu não vender, tudo bem. Fica pra mim. Eu não tenho também, assim, sabe? É... Grilo com isso. Porém, assim. Eu... Eu aconselho muito a vocês, quando for pegarem uma encomenda grande. Hoje, por experiência própria, eu digo. A pegarem uma entrada. Isso aqui que aconteceu comigo, eu não desejo pra ninguém. Aqui vai tempo. Aqui vai dinheiro investido no material. E, assim. Fica a peça. Tá aqui, ó. As duas. Não vou abrir a outra, porque vocês estão vendo aqui. Mas eu fiz as duas capas. Aí... Eu tô com elas aqui. Se eu não vender, tudo bem. Fica pra mim. Mas, assim. Foi uma experiência muito dura. Eu fiquei muito decepcionada, porque... Eu não esperava que existissem pessoas tão má desse jeito. Que fizessem uma encomenda e depois viessem e desistissem. O melhor pra mim é que a pessoa não pegou as capas. Porque eu também não entregaria sem receber. Então, eu tô com as capas aqui. Mas, de forma alguma, eu ia entregar pra pessoa sem a pessoa me pagar. Já que eu não conheço a pessoa. A pessoa pegou. Fez uma encomenda via WhatsApp. Falou que queria tudo certinho. E, na hora que eu fui dizer, ó. Tá pronta. Pode vir pegar. A pessoa disse assim, ah, dia tal eu vou. Quando chegou dia tal, dia tal eu vou. Depois, ela veio com uma certa, digamos assim, ideia de que, ah, não. Deixa aí. Deu um problema aqui. Não sei o quê. Depois, dia tal eu pego. Quando chegou dia tal, eu mandei a mensagem. Ainda corri atrás pra você ver como é. Eu mandei a mensagem pra pessoa e falei assim, e aí? Como vai ser? Ela falou, não, não tive mais respostas. A verdade é essa. A última mensagem que eu mandei, não tive mais respostas. A pessoa não mais visualizou mensagem, não mais entrou no WhatsApp desse número. Provavelmente deve ter mudado de número. E assim, fica a ideia pra vocês que trabalham muito com esse negócio de vendas online, né? Com esse negócio de vendas online, que prestem bem atenção quando vocês estiverem fazendo esse tipo de trabalho pra pessoas desconhecidas. O melhor é pedir um adiantamento. Eu não fiz isso porque não tinha essa experiência. Eu já tinha me aconselhado bastante isso. Mas assim, tá aqui minhas peças. Não sei se vou levar ainda. Se levar, eu vou mostrar pra vocês lá na barraca. Ainda vou conversar com minhas companheiras se vale a pena levar ou não. E assim, tá aqui. Mas eu não, não, não vou, que nem diz, não é um trabalho jogado fora, com certeza não. Hoje é sexta-feira, a feira é amanhã à tarde. Ainda quero fazer algumas coisas pequenas aqui pra mostrar. Pra tá levando pra lá. Provavelmente alguns chaveiros. E também alguns porta-pano de prato. Porque eu ainda acho que tá pouco minhas coisas. Mas assim, já é mais pra mim expor meu trabalho, minhas artes. Pra as pessoas me conhecerem como crocheteira. E é isso, pessoal. Não é muita coisa, mas é tudo feito com amor e tudo na correria também. O tempo aqui hoje, como eu disse, passa muito rápido. Quando você vê, já se foi um tempo precioso. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. E aguardo vocês aqui pra mostrar pra vocês os próximos vídeos. Vai sair esses vídeos da feira. Eu vou colocar agora em sequência. Vou tá mostrando também outras artes. Porque eu sei que vai ter bastante coisa lá. Muito legal. E eu vou tá mostrando pra vocês todas essas artes das minhas companheiras. Minhas colegas daqui da cidade. E também uma experiência nova pra mim. Que antes eu nunca tinha participado de nenhuma exposição. Vou tá expondo minhas artes. Espero que o resultado seja bem positivo. Porque eu tô muito empolgada. Tô muito feliz também. E é assim, vida que segue, né? Por causa de uma pessoa que faz isso aqui, que vai deixar a gente desanimada. Eu acredito que todas as crocheteiras já passaram por algum perrengue. Ou que não seja igual esse daqui, ou que seja semelhante. A gente sempre passa por alguma coisa parecida. É triste, porém assim. É a realidade de todas nós que trabalhamos com o público. E não só as crocheteiras ou artesãs. Eu acho que todas as pessoas já passaram por alguma coisa desse tipo. Assim, quem trabalha com vendas. Porque a maldade está em todos os lados. Mas a gente confia sempre na bondade das pessoas. Então, pessoal. É isso, ó. Não vou mais enrolar. É aqui, ó. Nosso trabalho está aqui pra ser mostrado. E também pra gente tá aqui desabafando. Mostrando pra vocês a realidade que não é fácil do dia a dia. De uma crocheteira, de uma pessoa que trabalha com vendas. Está aqui minha peça. Então, é isso. Um grande beijo pra vocês. E nos vemos no próximo vídeo. Mostrando nossa feirinha como vai ser. Tchau!